Tudo bem, eu vou começar com um básico. Que tal quimioterapia? Não é o bastante. E o que você acha da radioterapia? Também não serve. E o que acha de ablação? Acho que você tá ficando louco. Você não aceita nada, não tá ajudando. Por que você não entende? Não vê o que aquele tumor tá fazendo? Tá roubando a personalidade dele. Aquele homem que você vê não é real. Ele não passa de uma força. Ele é só uma cópia de si mesmo. Não pode ser ele mesmo. Não percebe? Não importa como seja. Nosso dever é salvá-lo. O nosso único trabalho é arrancar aquele maldito tumor da cabeça dele. É só isso. Por que não arrancamos? Você é bem intenso. Eu sou o único que pensa aqui. Ah, bem feito pra você. Sinta essa dor. Você vai sofrer. Eu vou te mandar para o inferno. Querido, o que tá fazendo no celular? A minha vingança. Você acha que eu vou deixar ele sair impune assim tão fácil? O vendedor de móveis? Eu tenho certeza que ele tá envolvido nisso. Gwynis, para com essa bobagem. Você não tá pensando em invadir a loja dele, né? Não. Eu vou fazer algo pior. Olhe pra mim. Não quero que se metam em problemas e piore as coisas. Entendeu, querido? Sei que você tá bravo e que quer vingança, mas... Você não é uma pessoa ruim. Não. Eu sou um cara bom, Gwyni. Mas essa gente merece uma bela de uma lição. O que você vai fazer? Me mostra, eu quero saber o que vai fazer. Não esconde as coisas. O que significa isso? Bom, eu abri muitas contas falsas como essa, entendeu? Eu tô solicitando muitas ordens de compra. E tô marcando o pagamento para o local da entrega. Mas tô pedindo essa entrega para lugares que não existem. Então eles vão ficar perdidos procurando o endereço. E no fim vão ficar com o móvel sem receber. Eles vão provar do próprio veneno. É uma ótima vingança. É inteligente, gostei. Querido, você podia enviar para o meu endereço antigo. Ficava três horas da cidade. Ah, verdade. Ah, você é tão malvada, Gwyni. Eu adoro quando você me apoia. Me ajuda aqui. Sim, vamos ver. Esse é o mais caro? É, vão pagar pelo que eles fizeram. Eles merecem. Ninar o bebê em um lençol é tão antiquado. Por que a gente não usa um carro? É, o lençol cobre o bebê como a barriga de uma mãe. E essa ação simula o movimento do ventre. Os bebês conseguem sentir. A senhorita Beliz não vai ficar brava? Brava não. Ela tem um jeito bem moderno de lidar com as crianças. Sabe de nada. Ela mandou a senhorita Bazaque pra casa. Queria colocar sozinha a Leila pra dormir, mas não conseguiu. Então ela pediu pra eu tentar e eu aceitei. Olha só. Ela tá dormindo. Conseguimos. Sim. Calma, calma. Você é muito linda. Ah, cuidado. Ela é uma bela adormecida. Não é, tia Nasli? Ela vai acordar. Silêncio. Você disse tia Nasli, querido. O Guniski falou. A Nasli é tia da Leila porque é sua namorada, não é? Eu te amo muito. Você sabe disso, não é? Você ouviu, Leila? A sua tia me ama muito. Minha cabeça. Doutor! Senhor Mitat. Senhor Mitat. Eu tô indo. Eu tô indo. Vou me estar aqui. Isso, calma, calma. Calma, tranquilo. Pode segurar isso, Senhor Mitat. Segura que eu já volto, tá bom? Calma. Só um segundo. Doruk. O que foi? Ele tá vomitando. Tá bom, vai lá chamar o Ali. Deixa que eu vejo. Tá bom. O que aconteceu, Senhor Mitat? O que foi? Minha cabeça. Tá doendo. Tá bom, deixa eu ver. A pressão do seu crânio deve ter aumentado. O que aconteceu? Quer saber o que aconteceu? Devemos ter tirado esse tumor. Para de gritar, Doruk. Aviso, doutor Adil. Nós vamos operá-lo. Vamos diminuir a pressão do crânio dele fazendo uma drenagem. Vamos, Gunis. Pressão intracraniana. Bradicardia. Hipertensão. Náuseas e vômitos. Dor de cabeça. Edema de papila. Não! Doruk. Não é aumento da pressão. Mas o que tá falando? O tumor cerebral tá fazendo uma pressão no crânio dele. Vai sair da frente. Não, tá errado. Os sintomas são bradicardia, hipertensão, vômitos e dor de cabeça. Olha. Olha o monitor. A pressão tá normal. Tá vendo? É só a dor de cabeça. Sr. Mitati. Eu sei que é difícil, mas... Pode olhar pra luz, por favor? As suas pupilas estão bem. A sua dor... Onde tá exatamente? Aqui atrás. Parece que... Meus... Olhos vão explodir. Me ajuda. Me fala. É de um lado só? É. É uma cefaleia... Estamínica. Deve ser pelo estresse da operação. Traga uma compressa fria, Gunis. Rápido. Pode ver já. Aqui. A dor é por causa do nervo occipital. Não se preocupa. Vai passar em alguns segundos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Não posso acreditar. A dor sumiu. Você é um anjo. Melhoras. Graças a Deus. Tá vendo, Doruk? A cirurgia não é a única opção. Tá, tá bom. O Chapolin atacou outra vez. Não contavam com sua astúcia. Nasli. Nas... Nasli. Nasli. Senhora Smet? Senhora Smet? Senhora Smet, o que estou fazendo aqui? Nasli vai ver. Ali? Ali, é você. Ali, eu não sou uma má pessoa, Ali. Eu sou uma má pessoa. Não, você não é. Mas você tem um vício em álcool. E se não superar, não vai conseguir melhorar como pessoa. Eu amo a minha filha, Ali. Eu amo a minha filha, Ali. E eu a amo muito. Ela é minha filha. Ela ama você também. Não importa o que aconteça, você é o pai dela e ela te ama. Mas magoa muito ela quando faz isso. Senhor Smet, olha pra você. Eu não consigo, Ali. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu lamento. Eu sinto muito. Mas é problema seu. A Nasli não tem por que sofrer. Você não me deixou outra escolha. A Nasli precisa saber disso. É. Eu sinto muito. Nasli. Senhor Smet? Nasli. Senhor Smet, a Nasli vai ver. Onde é que está minha filhinha linda? Desculpa. Desculpa, desculpa. Eu não posso dar um beijo nela. Está dormindo. Mas vai ser só um beijo de boa noite. Não acorda ela. Ferma, não é pra acordar ela. Eu já entendi, Belis. Minha filha. Boa noite. Olha só quem acordou. A princesa do papai acordou. A princesa do papai, né? Vai dormir, não precisa se preocupar. Então tá bom. Lindinha. Segura ela pra mim, eu recebi uma mensagem. Com cuidado. Vem aqui com a mamãe. Minha princesa. Os níveis da Zerá não estão bons. Preciso ir ao hospital. Tá indo agora? Me desculpa, tá? Fermo é a Bazaque que não tá aqui. Como é que eu faço ela dormir? Eu faço ela dormir quando eu voltar. Fermo, ela tá chorando. Ela tá chorando de novo. O que é que eu faço? Vai esperar você voltar? Eu disse que eu sinto muito. O que é que eu posso fazer? Responsabilidade, Fermo. Assuma isso. Só um pouco de amor quando você chega em casa não é o suficiente. Acha que isso é paternidade? Hã? Calma, minha filha, calma. Está dizendo isso por quê? Eu faço tudo. E não foi isso que a gente combinou, Fermo. Isso é urgente. Não percebeu? O que está tentando fazer? Porque está jogando essas coisas aleatórias do nada. O que acontece? O que acontece? Eu vou te falar o que acontece, Fermo. Eu não consigo fazê-la dormir e nem comer e nem fazê-la parar de chorar. Porque sempre que eu a seguro, ela começa a chorar e eu não consigo fazer nada, Fermo. Fermo, esse é o problema e você quer me deixar aqui só? Então me peça ajuda. Por que que não me pede ajuda? Tudo bem, então faz ela dormir agora. Faz. Beliz, eu preciso ir ao hospital. Bom, então não me fala que você pode ajudar. Calma, meu amor. Bom dia, Célia. Bom dia, Eli. A Nazli está em casa? Não, a paciente teve problema à noite e ela teve que ir. E o Sr. Smet está? Está, seu amiguinho está. O Sr. Smet chegou super bêbado ontem e agora está dormindo. Você tinha razão. Eu vou contar para a Nazli que o pai dela ainda está bebendo. É sério? Você vai contar, Ali? Ali, talvez seja tarde demais. Ele está aqui há semanas. Ela já está acostumada com ele. A Nazli vai ficar tão brava. Vai ficar louca. Mas para sua sorte, sua grande amiga já pensou em tudo que você tem que dizer para ela. Eu te conto tudo no caminho para o hospital. Vem, vamos embora. Vem. Tá bom. Você pode tirar uma cópia disso para mim, por favor? Eu preciso disso com urgência, tá? Muito obrigado. Doutor, bom dia. Bom dia. Você está bem? É, foi a minha vez de cuidar da Leila ontem. Eu só dormi duas horas. O que foi? Ah, eu tenho notícias importantes, doutor. Não conseguimos o registro de adoção da Zera. Por quê? Porque não existe nenhum. Ela não é adotada. Olha, deve ter tido um erro no registro. Certeza que perderam os papéis. Que culpa a gente tem? Ninguém aqui está culpando vocês. É por isso que agiram pelas nossas costas. Checar nosso registro sem perguntar. Não nos deu outra opção. A sua filha teve outra crise essa noite. Vocês sabem disso, não é? Ontem me lembro que a senhora me fez uma pergunta, senhora Belks. Se um usuário de drogas poderia ou não ser atuador. Posso responder a pergunta se quiser. Deixa a minha mulher em paz. Não escuta ele. Se a pessoa estiver limpa, ela pode simular. Está falando sério? Olha, eu sei muito bem que estão preocupados com a filha de vocês. Eu posso ver isso. Mas se estiverem escondendo qualquer informação que seja útil para salvar a filha de vocês, eu peço que sejam sinceros. Porque saibam que ela está lutando contra o tempo. Querido, por favor. Então tá. Nós a salvamos. Ela era só uma bebê. Com poucos meses. Uma mulher. Deixou ela na lata de lixo. Eu acho que ela estava incomodada com o choro. E a coitadinha ficou lá congelando. Depois do apartamento, a gente conseguia ouvir o choro dela. Então nós dois... Resgatamos ela. Espera um pouco. Você disse que uma mulher deixou ela no lixo. Então sabem quem é, certo? Quem é essa mulher? A mãe biológica. Ela é viciada em drogas. A gente... Só queria proteger ela. Era pra ser só uma noite. Pra não deixar ela no frio. A gente só queria dar um banho e algo pra comer. Mas isso significa que vocês roubaram essa bebê. Como é que é? A gente salvou ela. Teria deixado ela morrer, hã? Somos seres humanos. Eu vou ter... Eu vou ter... Que denunciar vocês. Isso é sequestro. Alô. Eu quero fazer uma denúncia. Issan, vem aqui. Um momento. O que aconteceu, doutor? Por favor, vigie este quarto. Tem um casal aqui. Não deixe eles saírem. Pode deixar, doutor. Desculpa a espera. Eu quero denunciar o caso de sequestro. Tanju Korman. Do hospital Berhayat. Escutem, eu sei que amam a filha de vocês, mas o que fizeram não foi certo. O que mais eu poderia fazer? Eu sou humana. Vamos ser presos por ter salvado ela. A gente pode, pelo menos, contar pra ela, doutor. Olha, nós somos boas pessoas. Se você quer ficar com raiva de alguém que seja dessa mulher... Mas eu não estou com raiva. Eu só estou chateado pela Zerá, isso é tudo. Tudo bem. Mas então, por favor, doutor, deixa a gente contar pra nossa filha. Olha, eu vou falar com o psicólogo. E depois nós veremos o que vamos fazer. E isso juntos. Está bem. Está bem. E aí, doutor Adil, bom dia. Senti saudade até de você entrando sem bater. Ah, é sério? Então, eu posso entrar assim todos os dias, se você quiser. Não, já matei a saudade disso. Doutor, sobre o paciente... Não vamos mais discutir. Estudei a noite toda e não tem outro jeito de fazer isso além da cirurgia. Vamos fazê-la. Ah, que bom. Preparem o paciente, avisem a família dele e vamos começar a operação daqui a pouco. Muito bem, doutor. Duruque, você tem muita sorte. O doutor Adil não pediu o seu currículo, nem informações sobre você, não é justo. Eu não me importo ali. Bom, Duruque, pode fazer um favor? Eu tenho uma coisa importante pra fazer. Você prepara o paciente? O que tem que fazer? Eu vou contar pra Nasli tudo sobre o pai dela. É sério? Depois do que você fez, você é muito corajoso. Por quê? Você vai dizer pra sua namorada que deu dinheiro pro pai bêbado dela e que por causa desse dinheiro ele bebeu até cair. Boa sorte, coração valente. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Bom, é só contar pra ela. É, você consegue, Ali. O que você tá fazendo? Ai, que susto. Nada. Eu só tava agradecendo. Pelo quê? Por tudo, Ali. Estamos saudáveis. Você vai ser absolvido. Meu pai não é mais alcoólatra. É só que... Quando temos tantos problemas e resolvemos em tão pouco tempo, não dá pra acreditar. Então eu agradeço por isso. Eu fico me lembrando, Nasli, o seu pai não bebe. Ele conseguiu, seu pai não bebe mais, o seu pai... Isso é mentira. O seu pai não parou de beber, Nasli. Ele tem um cartão de sobriedade ali. Sinto muito. Eu encontrei com ele, ele tava bebendo. Não. Isso não pode ser verdade. Ele prepara o café da manhã, faz carinho no meu cabelo. Ele não tá bebendo. Você tá enganado. É sério, você tá enganado. Ele tá sóbrio ali. Ele tá sóbrio. Eu vi, ele... Ele não bebe mais, eu sei que não bebe. Ele não bebe mais, ele não bebe. Eu sei que não, ele tá sóbrio ali. Eu juro que ele tá sóbrio. Como ele compraria bebida? Porque sou eu que faço todas as compras. Ele não tem dinheiro pra comprar. Isso é... É impossível ali. É impossível. Sabe? Como ele conseguiria dinheiro? Fui eu que dei pra ele. Eu não sabia que ele ia beber. Espero que você disse. Ele me enganou. Eu... Eu não desconfiei, Nasli. Ele disse que era pra te ajudar, pra... Pra pagar as contas e essas coisas. Eu acreditei nas mentiras dele. Por que me escondeu isso? Por que você não me contou, Ali? Não queria te ver triste. Por acaso eu não te avisei, hã? Como pode dar dinheiro pra ele? Um alcoólatra não pode ter dinheiro. Todo mundo sabe, você não é criança, Ali. Eu achei que você fosse um adulto responsável. Como pode dar dinheiro a ele e esconder de mim? A gente não confia mais um no outro? Como pode me esconder algo assim? Não encosta! Vai embora! Eu não vou. Eu não posso te deixar sozinha. Eu não posso. Papai! Gunis, por que não leva o paciente? Eu já volto. Tá bom. Senhora Meral, pode vir aqui? Eu te entendo. E concordo com você. Em não querer que o seu marido volte a tratar mal a senhora e o seu filho. Eu entendo. Mas acredite, esse homem não é o seu marido. E se ele voltar a ser um cara ruim depois da cirurgia, então se afaste dele. É simples assim. Eu posso até escrever um atestado, se for necessário, pra ajudar a senhora no tribunal. Eu vou te ajudar. Não é o fim. A vida continua. Mas não é justo pra ele. Viver com um tumor, por medo de alguma mudança. Nem mesmo o seu marido merece isso. Vê se não apronta muito, hein? O papai vai mudar. Ele enganou o Gunis também? É, enganou. Então ele sabe que meu pai continua bebendo. O Gunis? O Gunis? E os outros. Quem mais sabe? Golim? Demir? A Célia? E também... O doutor Adil. Ah, que vergonha. Eu não vou conseguir olhar na cara deles de novo. Você não fez nada. Todo mundo sabe como você é maravilhosa. Tá? Não tenho vergonha. O que vai fazer? Vou preparar uma surpresa pra ele. Será que o Ali vai conseguir contar pra ela? A polícia vai encontrar a verdadeira mãe da Zera? O doutor Adil vai conseguir fazer essa cirurgia? O quê? O doutor Adil voltou a operar? Isso mesmo. E quem é que vai ajudar ele? A doutora Ferda. Não, eu quero dizer quem é o residente. O Ali. Ah, tá... Alguém mais? E também o Doruki. Ai. O quê? Mas eles estão loucos. Esse cara é um idiota. Amor, bebê, respira. Não, mas isso não é justo. Ele sempre se dá bem. O melhor médico desse país volta dos mortos com um braço e uma perna a menos, e em vez de me escolher como assistente, ele escolhe o Doruki. O Doruki. Esse idiota... Por que... Por que o doutor escolheu ele, Gulin? Tá, não me fala. Eu não quero saber. Pra quê? Não me interessa. Arrasou. Mandou muito bem, Gulin. Ele ficou tão feliz. Desculpa, amiga. Como eu ia saber que ele ficaria bravo? Ai, tá me zoando. Você conhece ele. Então está de volta à cirurgia, doutor Adil. Está pronto? Se eu cometer um erro, Tanju, quero que fique à vontade para me avisar. Por favor. Ninguém pode fazer essa cirurgia melhor do que você. Sempre foi assim e vai continuar sendo. Já cheguei. Eu tô aqui, doutor. Certo. Vamos, pessoal. Hora de começar. Vamos lá. Vamos fazer essa lobectomia temporal. Certo. Bisturi. Ferda, você não. Ou ali. Obrigado, enfermeira Selvi. Muito obrigado. Eu posso ficar aqui, doutora? Dá uma licencinha. Vamos ali. Com cuidado. Só dois centímetros. Cuidado. Pegue a serra. Incisão semilunar. Isso. Muito bem. Muito bem. Doutor, encontramos a mãe. Ótimo. E como ela se chama? Rabia Tescali. Está vindo para cá. E ela está limpa? Parece que sim. Ela trabalha num albergue há seis anos. A vida dela mudou. Eu só espero que ela ame a filha e tope fazer o teste. Ela quase teve um infarto quando contamos da filha. Tenho que prendê-los. Nós estamos falando da vida de uma menina de sete anos policial. Precisamos dazer a calma para podermos salvar a vida dela. Deixa que cuidamos disso. Doutor, a lei é clara. Eu entendo, mas nós estamos vigiando eles. Por favor, só me dê algumas horas. Vou falar com o meu superior. Eu agradeço, senhor. Preciso de reforços nas entradas e saídas do hospital. Minha filha. Vê a amígdala? Sim, doutor. Certo. Eu vou para o hipocampo. Pinça bipolar, por favor. Está aqui, doutor. Pega. Bom trabalho. Eu estou vendo. É enorme. Doutor, eu tenho uma pergunta. Como pode um tumor tão grande assim não apresentar nenhum sintoma até agora? O cérebro é assim mesmo. Nunca sabemos o que está acontecendo lá dentro. Certo, vamos agora tirar. Ali, pode deixar. A ferda vai terminar. A ferda? Sim, e você vai ajudá-la. Mas eu posso fazer. Ali, posso pegar? Você pode me ajudar. Me dá o bisturi. Com licença. Você escutou, doutora Jill. Mas o doutor, ele... Pare de insistir. Por que estão discutindo? Vamos, andem logo. Doutora Jill. Conforme o senhor me pediu, era para interromper caso eu visse algum erro. Então, por favor, concentre-se. Esse procedimento requer toda a nossa atenção. Doruk. Doutor? Venha, será o meu braço direito. Será uma honra, senhor. Viu o que você fez? Doutora, ali. Vou precisar de um pouquinho de espaço. A pinça, por favor. Muito obrigado. Muito bem. Estamos abrindo. Vá com muito cuidado. Ótimo. Conseguiu. Você empurra e eu tiro. Isso. E aqui está ele. Isso não é um tumor. Isso é... um ovo. O que acha, doutor? Ele vai acordar como um anjo ou como um demônio? Eu não sei. Temos os dois dentro de nós. Você, por exemplo. Você é de um jeito aqui dentro e de outro lá fora. Por quê? Do que está falando? Você tem muita disciplina. Na sala de cirurgia está sempre concentrado. Mas fora daqui. Você é irônico e não controla a sua ira. Acho que não. Não acha. Se eu fosse o médico-chefe... Sim, mas isso já é... coisa do passado. Muito bem, doutora Jill. Parabéns. É o primeiro médico a realizar uma operação sem um braço. Eu agradeço muito, Tanju. E você é um sortudo. Não é qualquer médico que tenha a honra de ser assistente dele. Foi um prazer. Obrigado. Zera, Abelkis e Usureia vão te amar para sempre. Nada vai mudar isso. Não se preocupe. Sempre te amaremos. Você é nosso anjo. Obrigado. Filha, a gente tem que ir por um tempo, tá bom? Não esquece de escovar os dentes todos os dias. Meu amorzinho também vai comer bastante verdura. Não é? Vai comer mesmo se não estivermos aqui. Não vou comer e também não vou escovar meus dentes. Por que não, minha filha? Filha, nós te amamos. Sua mãe e eu te amamos mais do que tudo no mundo. Mas eu não amo vocês. Não quero mais ver vocês. Saiam daqui! Estão aí ainda? A mãe biológica está chegando. Eles têm que ir agora. Tanju, espera só mais um pouco. Eles estão falando com ela. Não dá pra esperar. Temos que prendê-los agora mesmo, doutor. Policial, você acha que isso é justiça? Eles criaram e cuidaram muito bem dela. Agora vem a polícia e prende eles por isso. Entende que todo mundo vai se machucar? Isso não vai ser bom pra ela. Pensa na criança. Tá tudo bem, a gente faz assim. Vamos entregá-los. Falaremos com eles. Eles se entregarão voluntariamente. Pode ser? Pode ser. Com licença. Senhores, por favor. Eu preciso que me acompanhe agora. Filha. Temos que ir agora. Mas voltaremos logo. Eu prometo. Se cuida, minha menina. Vai ficar tudo bem, querida. Não, mamãe. Por favor, não vá embora. Você não vai voltar, eu sei. Por favor, não vá embora. Não me deixem, por favor. Não me deixem, por favor. Não vão embora. Fiquem aqui, por favor. Não é verdade que eu não amo vocês. Eu amo muito. Vou escovar os meus dentes e comer todas as verduras. Eu prometo. Mas, por favor, não me deixem aqui. Não me deixem aqui. Por favor, mamãe. Eu te imploro. Não vai. Não me solta, por favor. Vai embora. Mamãe, por favor. Eu sei que vocês não vão voltar. Eu vou voltar. Está tudo bem, querida. Eu vou voltar. Por favor, não me deixem aqui. Mamãe, por favor. Mamãe, por favor, não me deixem aqui. Por favor. Mamãe, papai, não me deixem. Não vão embora, por favor. Fica calma, Zerá. Eu vou ficar com você, tá bem? Não me deixem. Me fala, oficial. Ela está aqui? Sim, a mãe está aqui. Eu poderia falar com ela antes de ir para a prisão, policial. Senhora, por favor, não faça uma cena. Você sequestrou a filha dela. O que quer falar? Eu só quero dois minutos. Por favor, senhor. Ah, tá bom. Venham comigo. Entrem. Estaremos aqui fora. Por quê? Eu não quero te escutar. Vamos pagar pelo que fizemos. Mas antes você vai me ouvir. Belkis, por favor. Quieto. Ela vai me ouvir. Porque ela não sabe nada da Sarah. E ela precisa saber. Ela não gosta de café da manhã. Saiba disso. Ela não come queijo nem azeitona. Faça panquecas. Ou ela não come. Ela tem medo do vento. Ela não consegue dormir à noite quando está ventando ou chovendo. tem que dormir com ela. Ela tem pesadelos enquanto dorme. Não deixe ela sozinha. Promete para mim. deixa ela te acarinhar. Ela gosta muito. Fica calma. e dormirá como um anjo. Não deixe ela ficar resfriada. Coloca um cobertor grosso. de plumas ou desses que são bem fofos. Faz isso para mim. Cuida bem dela. Ela é uma criança muito orgulhosa. Se gritar ou insultar ela, ela vai ficar ofendida. Não grita. Nunca grite com a minha filha. Ela gosta de sopa de tomate. Eu faço sempre para ela. Todos os dias, compro os tomates mais frescos. E aí guarda no congelador. Para manter bem fresquinhos. Nunca dê sopa em conservas. Faz mal para ela. Se ficar mal criada, você tem que falar com autoridade, mas sempre sorria no final. Assim ela entende. Use palavras e muito amor. Minha filha é muito esperta. Pelo amor de Deus, cuida bem dela. Você tem que amá-la. Agora pode dizer o que quiser. Me bate. Grita. Se quiser, pode me humilhar agora. Pode falar. Eu estou muito agradecida pelo que fizeram. Vocês são boas pessoas. Que Deus os abençoe. Eu te juro que eu vou cuidar muito bem dela. Eu prometo. Prometo. Eu te juro que você ouça. Eu te juro que você não vai amar. Não vai me amar. Eu te juro que você não vai me amar. Eu me amou. Eu te juro que eu vou cuidar. Provavelmente serão condenados. Isso que é? Um parasita. Você disse que o seu marido viajava muito a trabalho. Ele pode ter se infectado em uma das viagens. O parasita podia estar em algo que ele comeu e se alojou no sistema nervoso. Não sabíamos até a cirurgia. É o tipo de coisa que não dá pra ver no exame. Nós tiramos o parasita. Agora ele tá bem. Graças a Deus. Então... Então, meu marido não tinha um tumor na cabeça? Não. Então não foi o tumor que mudou o jeito dele. O tumor não teve nada a ver com isso. Ele vai acordar uma pessoa boa ou uma pessoa má? Eu... Eu queria saber. Saberemos disso quando ele acordar. Isso será. É só ter paciência, está bem? Pode entrar. É a Barrar. Eu não acredito. Zera. O nome dela é Zera agora. Eu pensei que ela tinha morrido. Graças a Deus. Você quer falar com ela? Pode ir. Se quiser, eu posso ir junto. Zera, escuta. Você tem uma visita. Você quer recebê-la? Bom dia. Zera, você cresceu tanto. Você virou uma menina tão bonita. Eu não posso acreditar. Não ponha a mão em mim. Mas eu sou a sua mãe verdadeira, querida. Você não é a minha mãe. A minha mãe não está aqui. Zera. Eu sei que está confusa. Eu entendo. Mas fique calma, está bem? Vai embora. Eu não quero você. Filha. Eu não sou sua filha. Vai embora. Eu não te conheço. Sai. Vamos sair. Como quiser. Ela vai se acostumar. Só dê um tempo a ela. Eu sabia que ela não ia me amar de imediato. Mesmo assim, é muito difícil. Deus sabe que mereço isso. Eu não fui uma mãe para ela. Eu percebi quando a perdi. Eu não vou deixar ela de novo. Eu juro. Eu farei de tudo por ela. Vocês encontraram a minha filha. Eu não sei como agradecer. Aceitando fazer uns exames de compatibilidade. Eu vou fazer tudo o que vocês me pedirem. Então vamos fazer os exames agora. Fizemos o certo. Bom, eu digo, entendo que nós precisávamos denunciar, mas mesmo assim... Herman, ser pai te deixou muito mais sensível, não é? Eu acho que sim. Escuta, eu não sou ninguém para dizer o que é correto. Mas todas as histórias têm dois lados. Essa mulher chorou por anos. Ela perdeu a filha e agora fez justiça denunciando os culpados. Mas é que eles são boas pessoas. Com certeza. Mas irão para a prisão por terem cometido um delito inegável. Eles sequestraram uma criança. Que inclusive agora nos odeia por termos trazido a mãe verdadeira dela. Nós não podemos saber o que é bom ou mal. Isso não está em nossas mãos. Só podemos fazer o certo. É assim que eu penso, Herman. Sua cirurgia foi um sucesso. Como se sente? Tudo bem, senhor. Sua cirurgia foi incrível. Está tudo bem com a sua cabeça. É normal ter um pouquinho de dor. Mas os remédios vão aliviar. Quer falar algo? Eu vou tirar a máscara. Fica calmo. Isso. Um segundo. Muito bom. Assim está melhor? Fora daqui. Como é? Dá o fora. Não. Oi, Sifã. O seu pai saiu da operação, já viu ele? Ah, fez isso pro seu pai? Bom, por que não entrega você mesmo pra ele? Vem, traz aqui. Vem. O que foi? E se ele não gostar, aí fica bravo comigo. Quando vai parar de doer? Agora eu me sinto pior. Desejo uma boa recuperação. Quando vou poder sair do hospital? O médico que te operou vai te avisar quando você puder ir pra casa. É... Posso... Posso falar com o senhor sobre uma coisa, por favor? O que foi? Fala! Eu escutei que você tratava mal a sua família. Mas, depois do parasita, começou a tratá-los com carinho. E agora que tiramos o parasita, todos queremos saber se você será bom ou mal. Eles temem que você volte a ser como era antes. Mas as coisas não são assim. Os humanos são muito mais complexos. Não somos nem bons e nem maus. Somos os dois. Se escolhêssemos o bem, seria bem mais fácil, não é? Nunca machucaríamos os outros e viveríamos felizes. Mas não é tão fácil. A verdade é que as pessoas boas também podem fazer coisas ruins. Mas que droga você tá falando? Não fala bobagens, tá? Eu falo que a bondade não é uma virtude. É uma escolha. Todos os dias, temos que escolher a bondade mais uma vez. Se você vive algo ruim, você pode... Ficar agressivo. Mas mesmo que seja complicado pra nós... Mesmo... Machucados... Temos que escolher ser bons. Inclusive depois de um dia ruim. Porque as pessoas boas revelam a bondade dentro das outras pessoas. E é assim que propagamos a bondade, Sr. Mintati. Você não quer... Que seu filho tenha uma vida bondosa? Não quer que seu filho seja uma pessoa do bem? Aconteceu alguma coisa com ele? Filho! Vem aqui, menino. Vem! Vem, pequeno tigre! Vem! Fez isso pra mim? Deixa eu ver. Não me bate! Por favor, não me bate! Tá tudo bem. Ali! Ei! Tô falando com você, menino. Ei, Ali! Me responde! O meu pai me tratava muito mal. Mas eu perdoei. Ele nunca soube. Ele nunca soube. Porque morreu. Mas você ainda tem tempo. Não importa o que você fez antes, você ainda tem tempo de escolher a bondade. Filho. Eu sinto muito. Eu prometo de coração, que nunca mais vou te bater. Quer segurar a minha mão? Eu te amo, filho. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe, por favor. Me perdoe, por favor. Eu sinto tanto. Descontei tudo em vocês. Me perdoe, querida. Graças a Deus. Eu te agradeço, doutor. Foi um prazer. Melhoras para o senhor. Melhoras para o senhor. Ah! 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 Fininha, chegou mais cedo pra ver o papai? Eu já sei de tudo. Sabe do quê? Que você tá bebendo escondido. Que pegou o dinheiro do Ali. E que extorquiu o Gunis. Que me enganou outra vez. Espera, querida. Pode sentar. Essa será a nossa última janta. Pode sentar. Nasli, eu prometo que dessa vez eu... Não precisa me dar explicações. Não é necessário. Não é necessário. Eu não tô brava com você. É só que... Eu não posso mais te ter na minha vida. Então senta. E me deixa me despedir do meu pai. Eu não posso mais. Que... Eu não posso mais. Eu não posso mais. Eu não posso mais. Não sei. Sabendo Ou será o seu fígado Talvez eu não tenha a oportunidade De te ver mais uma vez Depois dessa noite Olha Preparei seus pratos favoritos Essa noite nada vai importar Vamos jantar como pai e filha Come Come Oi, pode me dar o relatório da Zeradoso Cunoglu? Claro que sim, doutor Muito obrigado Senhora Rabia Por que não foi ainda? Está esperando o resultado dos exames? Eu estou ansiosa Os resultados estão aqui Se quiser podemos ver juntos, está bem? Que nervoso Por favor Por favor, seja compatível Vamos ver Bom, de acordo com os resultados A senhora é compatível com sua filha Obrigada Graças a Deus Eu vou organizar a cirurgia Nós faremos o transplante assim que amanhecer, está bem? Claro que sim, doutor Então a gente se vê Espera Eu tenho um pedido a fazer Claro, pode falar Filha Eu fui uma pessoa má Eu admito Eu não cuidei de você Te ignorei enquanto chorava Você teve fome E eu não te amamentei Se eu tivesse sido uma boa mãe para você Eu não teria te perdido, filha Ainda assim, te procurei por todo lugar E amanhã você vai receber parte do meu fígado Se não quiser Não precisa me chamar de mãe Não posso ser como a sua outra mãe Mas eu imploro Tente me amar, filha Ainda que seja só um pouquinho Me perdoa Você vai mesmo me dar parte do seu fígado? Te daria todos os meus órgãos se precisasse Obrigada Eu que agradeço, amor Olha a minha cabra Ela é muito linda Ah, secretária Agulim Ali? Ali, você está bem? Aconteceu algo com a Nasli? Eu te conto mais tarde Mais tarde Cadê o Duruki? Você viu ele? Vi sim Ele me pediu a chave do depósito de suprimentos Deve estar lá Muito obrigado De nada Eu te matou Goodbye E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só um viciado Que preferiu desperdiçar quase toda a sua vida Infelizmente, não tivemos muito tempo Tchau, tchau. E aí Adeus, papai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Pode vir. Ei! Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Doutora Lee? Você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Sim. Ali. Oi, Natalie. O meu pai já foi. Já foi? De verdade? Ele foi faz alguns minutos. Ali. Ali, eu estou muito triste. Sim, calma. Fica calma. Eu já estou indo. Não venha. A gente se encontra em outro lugar. Eu não quero ficar aqui na minha casa, Lee. Por favor, me tira daqui. Mas é claro, é claro. Eu te levo para onde você quiser, Nasli. Me espera. Isso não te parece estranho? Depois de tantos anos, continuo sofrendo pelas mesmas coisas. Não, eu acho que é normal. Apesar de tudo, é o seu pai. O que quer fazer? Eu posso fazer o que você quiser. É só falar o que você quer. Eu só quero gritar com todas as minhas forças, até ficar sem voz. Não faz isso. Eu ficaria louco. Pássaros voarão para nós. Plumas dançarão sobre nós. Eu gosto dessa música. Ali. Eu quero que a gente faça uma loucura. Uma loucura? Tá bom. Se eu não posso gritar, então me deixa cantar. E você pode cantar também. Você gosta dessa música. Ah, não. Eu vou ficar nervoso. As pessoas vão ficar olhando. Eu não consigo. Esquece as pessoas. Esquece. Por favor, Ali. Eu quero muito fazer isso. Pássaros, pássaros voarão para nós. Plumas dançarão sobre nós. E lá onde o vento abre as suas asas. Você e eu voltaremos a nos apaixonar. Sonhe com seu gol, um doce final. Porque o amanhã você já vê, não existe mais. Vem comigo nada mais. Porque o amanhã você já vê, não existe mais. Não importa... Já chega de cantar. Chega. É que pra mim não dá mais. Me desculpa. Eu só... Queria imaginar que eu era uma outra pessoa um pouco. Me desculpa. Mas você não pode ser outra pessoa. Eu sei. Sinto muito. Vamos? Vamos. 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 Vamos, vamos. Tchau, senhora. Eu precisava de um pouco de ar fresco. Eu não vou mais ficar triste. Vou deixar isso no passado. Eu não quero. Eu não quero mais sofrer. Já posso soltar minha mão? Ali, você não estava me ouvindo? Não é isso. É que segurar sua mão é uma coisa. Mas caminhar segurando a sua mão? Eu não sei. Eu não sei. Então me solta. Espera, Naslin. Não me entenda mal. Suas mãos são as únicas coisas que eu consigo segurar. Deixa pra lá. Não importa pra mim. Eu não conseguia me concentrar. Hospital Ben Hayat Eu não dormi nada a noite toda. E como quer dormir se você ficou grudada no celular até de madrugada? Ah, então fui eu que escolhi ter insônia. Bom, o ser humano escolhe as próprias ações, Acelia. Ah, é sério? A gente também escolhe com quem vai dividir a vida, mesmo sendo uma pessoa difícil de lidar? Claro. Eu, por exemplo, escolhi ficar com uma rainha. Me escolheu e agora estou muito apaixonada. Ah, mas não fui eu que escolhi ele. Eu me apaixonei sem querer. Você está mentindo, Acelia. Como é que é? Você escolheu, Demir. Admite. Tudo só acontece por causa das nossas escolhas. Por que acha isso? O trabalho, os amigos. Tudo se trata de querer. Dá pra fazer tudo, é só querer. Tá bom, é verdade, eu queria ele. Eu admito, eu te escolhi. Querer é poder, não é? É claro que você me escolheu. Tenta aí, pessoal. Isso. Tenta aí, pessoal. Vamos, falta pouco. Só mais uma, muito bem. Muito bem. Isso, garoto. Muito bem. Tá, vamos lá. Só mais uma série. Já treinou bastante, não exagera. Mas eu consigo mais uma. Chega na linha de fundo. Foi um ótimo passe. Kunei, Kunei, Kunei. Que gol, que jogada boa. Kunei marcou um gol. Esse gol foi impressionante. Um golaço. Você lembra dessa partida, cara? Você tem que lembrar. Foi muito bom. Excelente. Que sacudida no oponente. Com todo o seu talento. Olha como ele deu um par de futebol. Ninguém vai ver as pernas como o Kunei. Kunei, Kunei, o que foi? O que você tem? Kunei, fala. O que aconteceu? Responde. As minhas pernas. Minhas pernas eu não tô sentindo. Tudo bem, tudo bem, Kunei. Calma, campeão. Chama uma ambulância. Chama uma ambulância. Temos que ir pro hospital mais próximo daqui. Me ajuda. Não consigo respirar. Chama uma ambulância. Rápido. Agora. Por que você não come do seu próprio prato? Porque a sua comida tá muito melhor do que a minha. Eu devia ter pedido a mesma coisa. Por que as mulheres sempre fazem essas coisas, hein? Por que não pensam melhor antes de tomarem uma decisão? O que você tem? Desculpa. Isso não tem nada a ver com você. Você brigou com a Beliz? É que ter a Leila tem sido difícil pra Beliz. A bebê não se acostumou. E ela fica brava comigo e eu me prejudico. No lugar da Beliz, eu também ficaria. Ela não queria cuidar sozinha de um bebê. E foi exatamente isso que aconteceu. Pensa só nisso. Ela é filha única, ela tinha babás, era mimada, era princesinha do papai. Isso é novidade pra ela. É muita pressão pra Beliz. Ela nem queria ter filhos. Você não acha que ela tem razão? Pode falar. Sim, estou indo. Uma paciente com problemas cardíacos. Eu vou. Você fica. Aproveita o tempo pra falar com a Beliz. É importante, tá bom? Na próxima vez eu vou pedir o seu prato. Tá, qual é o caso? Mulher de 70 anos, ela caiu no jardim. O poço tá muito fraco, vamos ter que reanimar. A circulação tá normal, pressão estável. Tá bom, vamos lá pra dentro. Vamos, rápido. Vai, depressa. Naquela maca. Entre. Depressa. O desfibrilador. Tá bom, doutora. Depressa. Tá respirando. Problemas com o equipamento? Usamos o mesmo elétron em outro paciente. O coração parou de bater, doutora. Como pode estar respirando? Por favor, mantenham a calma. Deve ser falha no aparelho. Reine-se. Tem circulação, doutora. Daremos epinefrina? Doutora, o que fazemos? Eu preciso que façam silêncio. Desliga o monitor. Silêncio. O que foi? Vem até aqui escutar. Como? Pois é. Sem batimentos. Porque ela tem um coração artificial. Que é o tipo deational. Que é o tipo de man стр 가xs que é um coração adeta. Em graças é um coração mais McGonés. Deixa eu tocar... Used a ter deים. O que é isso? Você está tomando antidepressivos? E por que não me contou? Agora você já sabe. Beleza. Esse é muito forte. Eu estou muito estressada, Ferman. Por que que Vildim morreu? Porque o Ali foi acusado de assassinato e agora temos a Leila que já está com a gente há semanas, mas não se acostuma comigo e se nunca se acostuma... Calma, meu amor, tudo bem, eu entendo. Não entende, Ferman. Não entende, você queria um bebê. Você decidiu ter a Leila. Está dizendo que eu sou culpado de todos os seus problemas. Você quis tudo isso, Ferman. Até isso do Ali foi por causa das suas péssimas decisões. E já me puniram bastante pelos erros que cometi o que mais você quer, cortar o meu salário pela metade, e eu não tive direito de reclamar nada. Apesar de tudo, eu não me rendi. Todos nós temos problemas, Beliz. Assuma o controle da sua vida. Tá bom. Alô, Bassac? O que é isso agora? Você tem dois dias de folga. Eu vou ficar com a Leila. Até logo. Por que está fazendo isso? O que você pediu, Ferman. Tomando conta da minha vida. Chega de remédio. Eu volto em dois dias. A Leila vai se acostumar comigo e a gente vai resolver esse problema. E você não volte nesses dois dias. Demir, você acha que eu consigo mudar? E por que isso agora? Posso agir como se fosse outra pessoa? Uma autista consegue fazer isso? Isso não é tarefa fácil. Mas eu estou fechando um negócio e eu tenho que ler esse contrato. Será que a gente pode falar depois? Mas, é que Demir, eu quero dizer que eu... Ali. Demir. Nós temos um paciente. Vamos. E quem é o paciente, doutor? Cunês em Coglu. Espera, é quem eu estou imaginando? O jogador de futebol? É famoso? O quê? Você não conhece? Ele vai jogar na Inglaterra. É um craque, um atacante genial. É, é ele mesmo. Ele se lesionou levantando peso e vamos atendê-lo. Ah, eu vou pedir um autógrafo dele. Se o senhor deixar, é claro. Só quando ele ficar bom. Agora nós somos os médicos dele. Lembre-se disso. Aqui, tudo bem? Comigo. Qual é a situação? 26 anos. Possível fratura na coluna. Dificuldade para respirar. 90 de saturação. Eu estou sem ar. Eu não consigo, eu não consigo respirar. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Eu sou o doutor Fermo e vou cuidar do seu caso. Levem ele agora, pessoal. Doutor, doutor, espera um pouco. Não está sentindo as pernas. A lesão na coluna foi entre a T4 e a T5, levantando 150 quilos. 150? Fica calmo, cara. Eu estou aqui com você. Desedativo leve e oxigênio. Quando ele estiver estável, podem fazer uma ressonância magnética. Fica tranquilo, campeão. Vai dar tudo certo. Por licença, quem é você? Eu sou o doutor Fatih, o desdóguido. Médico do clube dele. Sou responsável pelo CUNEI. Este é o meu pronto-socorro. Eu sou o responsável pelo CUNEI aqui. Depressa. Fatih! Espera. O que vai acontecer comigo, doutor? Eu não vou poder jogar mais, por favor. Não me deixe sozinho, Fatih. Claro que não, amigo. Não se preocupe. Eu estou aqui. Fica tranquilo. Eu já resolvi com o médico, certo? Certo, vamos lá. Olha, não deixe entrar mais ninguém. Vamos. Para trás, por favor. Número 3. Liberem a área. Vamos lá. Rápido, rápido, rápido. Cuidado. Isso, com cuidado. Calma, CUNEI. Eu estou aqui do seu lado, tá bom? Você vai ficar bem. As vias aéreas estão livres. CUNEI, me fala onde está doendo. As costas. As costas. Doutor, saturação de 85 e caindo. É a coluna vertebral? Pulmão. O movimento dos pulmões pressiona a coluna vertebral. Por isso dói para respirar. Apliquem analgesia. Urgente, rápido. Como é que é? Não, não pode fazer isso. A respiração dele está mais lenta. Ele já está com problemas, não percebeu? A não se atreva a injetar isso. Ali, pode aplicar. Nem pensar. Escuta aqui. Não vou pôr ele em risco por incompetência sua. Se você aplicar isso, vai arcar com as consequências. Ali, aplica isso agora. Doutor, saturação em 80 e caindo. Bloqueio para vertebral torácico. Doutor, se a gente sedar os nervos ao redor da fratura, a dor vai diminuir. E a dificuldade para respirar vai acabar. Bloqueio para vertebral torácico. Cinco mililitros de anestesia local injetável agora. Não se preocupe, Kunei. Você vai ficar bem. Resiste. Certo, vira ele. Vira, vai virando. Com cuidado, com cuidado. Devagar, devagar, devagar. Isso. Assim está ótimo. Pronto, toma. Certo, agora desse lado, vai. Calma. Muito bem. Devagar. Isso. Assim. Saturação em 100 está estável. Faremos uma ressonância para ver a sua coluna vertebral. Eu não quero ter problemas com o senhor. Vá aguardar na sala de espera, por favor. Muito bem, vamos. Olha, não importa quem chegue nesse hospital. Você sabe muito bem quem tem que ouvir. Doutor, eu me assustei com o grito dele. Desculpa. Então se controla. Logo a imprensa chega e a Belize tirou uns dias de fome. Eu quero que você informe o Tanju e depois vá para a sala de ressonância. Eu vejo você lá, vai. Não sabe com quem está lidando. Doutor Tanju. Doutor Tanju. Chegou um paciente famoso, um jogador de futebol. Pode ver o caso. Ali você não percebeu que eu estou ocupado. O senhor precisa ver o caso. A imprensa vai chegar, alguém tem que receber eles. Entendi. A Belize é a dona. Peça para ela falar com eles. A senhorita Belize tirou dois dias de folga. O meu paciente já está na sala de cirurgia. E eu já falei que eu estou ocupado ali. Por que o senhor está gritando, doutor? Está bravo comigo? Eu só vim te trazer uma mensagem. Eu não estou bravo. Me irrita a situação. Você precisa entender a diferença. Agora volta para o trabalho, vai. A paciente não está em nenhum cadastro. Os diuréticos aumentaram os níveis de oxigênio, mas a pressão continua baixa. Temos que descobrir quem operou ela. Não tem registro desse procedimento no país. O mais provável é que tenha operado no exterior. Mamãe! Mamãe! Você é filha dela? É o coração. Você sabe que médico fez a operação? Sim, foi um médico americano. É, foi o que eu imaginei. O cartão dele. Ótimo. Vão curar o coração dela? Ainda não sabemos como funciona. É, sua mãe está estável, mas a pressão arterial está baixa. Eu vou tentar falar com o médico americano. Eu espero que mesmo com o fuso horário, seja possível. Monitorem ela. Mamãe! Ela vai ficar boa? Vamos cuidar dela. A sua irmã passou contato do médico americano. Que irmã? Eu não tenho nenhuma irmã. Como assim? Não estou entendendo. Você não acabou de dizer que é a filha dela? Não de sangue. Ela me escolheu. Chegou um caso impressionante. Impressionante. Uma mulher rejeita a própria filha e procura uma filha melhor. Parece até um novelão mexicano. O nosso paciente é o Cunei Sencoclo. Como assim? O atacante? Uhum. O fenômeno? A máquina de fazer gols está aqui. Ele mesmo, ele está aqui. Lembra do gol dele contra a Alemanha? Mas é claro que eu lembro. Ele roubou a bola, deixou a defesa alemã para trás, veio pela direita e fez um golaço. É isso mesmo. O Cunei é o nosso craque, cara. Ele se lesionou levantando 150 quilos. Isso é sério? É, ele lesionou a coluna com 150 quilos. Acredita? O que aconteceu? Doutor, deixa eu entrar nesse caso. Eu trabalho de noite e faço curativos. O que o senhor quiser, deixa eu entrar nessa equipe, por favor. Deixa. Toruki, não enche o saco. Demir, o exame ficou pronto. Tem uma fratura superficial na T3 e na T4. Oh. E os fragmentos comprimiram a medula espinhal. É, mas a medula espinhal está intacta. Por sorte, não foi atingida. Ou seja, nós podemos consertar. É claro. Sim, doutor. Você tem razão. Nós podemos consertar isso. Não, você não, Doruki. Você já tem o seu caso. Vai. Tá bom, doutor. Fala com o presidente do clube. Pode deixar, doutor. Ao vivo, as últimas notícias do esporte. O grande jogador de futebol, Kunei Senoglu, fraturou a coluna durante um treinamento esta manhã. Ele está sendo atendido neste hospital. A diretoria do time ainda não emitiu nenhuma nota oficial. Nasli, Nasli. Espera. Você pensa mesmo isso? Que podemos escolher tudo o que acontece com a gente? Sim, eu penso. Então eu escolhi ser autista. Não, Ali. Você não escolheu ser autista. Mas mesmo sendo autista, você pode escolher segurar minha mão. Você não conseguia nem me olhar nos olhos. Mas você conseguiu. Por que não consegue segurar minha mão? É que... Isso é bem diferente. Andar de mão dada é uma coisa, só que... Por exemplo, quando eu ando, ou quando eu opero um paciente, eu me concentro nisso. Mas quando eu tenho que andar de mão dada com você, eu fico confuso, eu não sei. Eu te conheço muito bem, Ali. Você se confunde e eu entendo. Mas também sei do que você é capaz quando você tenta. E se a sua namorada não se sentir bem, eu acho que você consegue andar de mão dada com ela. Talvez você precise se esforçar um pouco mais. Ela dava curso de cerâmica. Ela é muito carinhosa. Minha mãe? Carinhosa? Bom, ela foi um amor comigo. Passamos a nos ver todo dia. Achavam que éramos mãe e filha. Até que um dia aceitamos isso. Foi assim que nos tornamos mãe e filha. Foi assim que ela me substituiu? Ah, parece que foi isso. Você abandonou a sua mãe. Ela me contou tudo. Ela que me abandonou. Quando eu disse pra ela que queria viver de música, ela não me apoiou. Então eu saí de casa e tive que me virar sozinha. Falei com o médico dela. Ele sabe como resolver o problema. Ela tem que ir para os Estados Unidos. É, doutora, ela aguenta uma viagem tão longa? É melhor do que fazer uma operação sem saber nada. Vamos nos organizar. Liga pra companhia aérea e informe a situação. Não temos tempo a perder, concorda? Muito obrigada, doutora. De nada. Doutora, espera. Eu acho que nós temos um problema. Que problema? Nós podemos regenerar as fissuras, reduzindo a pressão na medula espinal. O cunei deve ficar bom logo. Muito bem. Pode administrar a ilusão. Não, não podemos. Essa droga diminui o inchaço da medula espinhal, mas causa a morte de células do fígado. Olha, não é recomendável. Nós podemos usar um tratamento alternativo, então protege os nervos espinhais, que aumenta a temperatura do corpo. Sim, mas o pulso está baixo. Pode ter arritmia. Ele é um jogador de futebol. Não podemos correr esse risco. Não tem risco nenhum. Esse é o protocolo de bioinfusão. Olha, vamos manter a infecção sob controle, então... Chega! Ninguém quer saber das suas ideias idiotas. O médico do cunei sou eu. Eu vou fazer essa operação e não preciso da opinião de ninguém. Seu assistente é sempre tão insolente? Só um pouco. Meu assistente tem razão. Além disso, o que te faz pensar que fará essa cirurgia? O quadro dele é estável. Eu assumo agora. Cadê meu irmão? Como ele está? O que aconteceu? Ele vai ficar bom? Ele precisa ser operado. Não se preocupem. Ele vai ficar bem. E se ele não ficar? Acabei de abrir minha loja. Se parar de jogar, eu estou ferrada. Eu queria fazer uma reforma na casa. O clube pagou milhões de dólares por ele. É a maior contratação da história do time. Você acha que vamos deixá-lo em suas mãos? Ele fez de propósito. O quê? Durante a sua vida, ele treinou profissionalmente. Ele sabia que não ia conseguir levantar esse peso. Não foi um acidente levantar 150 quilos. Sabia o que estava fazendo. Onde você fez medicina, senhor? Ei, senhor, calma aí. O que é isso? Do que ele está falando? Doutor, eu chamo segurança? Não, não precisa por enquanto. Insolente. Não deixe ele opinar mais. Esse médico é louco? Por que ele faria isso de propósito? Por que está sendo pressionado? Não arrebenta sua cara, seu moleque insolente. Ei, deixa ele. Demir, fica na sua. Fala na minha cara, seu imbecil. Olha nos meus olhos, idiota. Chega! Olha aqui. Chega. Controle-se, senhor. O Kuney é quem vai escolher. Ele é quem vai decidir quem será o cirurgião e não nós dois. Entendido? Perfeito. Senhora Sully. Vamos. Por favor. Vem. Vem. Mas que homem mais desagradável. Abre a boca, mamãe. Isso. Abre a boca. Abre. Abre. Não quero... Só mais uma. Não quero mais. Chega. Chega. Mãe. Que bom te ver. Eu fiquei tão preocupada com você. Eu tô bem. A Sibio cuida muito bem de mim. Vai. Abra a boca, mamãe. Por que você nunca ligou pra mim? Precisa se alimentar? Mas, filha, você não queria que eu ligasse. Nunca disse pra não me ligar. Eu só fui atrás dos meus sonhos, mãe. Você não quis me apoiar. Na escola, era a mais inteligente. Tirava as melhores notas. Mas o que você fez da vida? Toca um instrumento. Senhoritas, deveriam falar sobre isso em particular. Eu sou pianista. Realizei meu sonho. Por que você não entende? Olha a Sibio. Ela é professora. Senhorita Nilay, por que não conversam depois? O estado da sua mãe é delicado. Ela tinha mesada, plano de saúde. Você me quis fora da sua vida porque eu não aceitei a vida que você queria. Você parou de me ajudar. Você me substituiu. Como uma mãe foi capaz de fazer isso com a própria filha? Como você foi capaz de fazer isso comigo? Você que foi embora. Você me abandonou, filha. E desapareceu. Você que me tirou da sua vida. Você me deixou. Eu não merecia isso. Foi você que foi embora. Eu não merecia ser desprezo. Porque ele realizou os meus sonhos. Por que você me abandonou, mãe? Você me abandonou a sua filha. Você me expulsou de casa. Não se lembra? Mamãe, mamãe, por favor, não se alteres. Eu te peço. Calma. Me deixou. Mãe? Mãe? A pressão arterial dela está caindo. Doruki. Doruki, tira elas daqui. Doutor, faz alguma coisa. Salvem ela e eu embora. Tire ela daqui. Ela precisa... Doruki, tira tudo. Tudo bem, senhoritas. É hora de sair daqui. Vem, vem comigo. Por favor, por favor. Vamos sair daqui, por favor. Parada cardíaca. 40 miligramas de latim. Agora. Mamãe, por favor, salvem ela, por favor. É tudo culpa sua. Não bastou abandonar ela? Olha o que você fez. Preparados? Vamos, de prova. Seja ela, por favor. Mamãe. Vamos, rápido. Selvi, precisamos de você aqui. Por favor, mamãe. Saiam da frente. Saiam. Kunei, meu amigo, fala para mim. Você lesionou a coluna de propósito? Maninho. Diz que estão enganados. Você nunca faria isso. Eu não acredito que você fez isso de propósito. Meu filho, eu me dediquei a você todo esse tempo. E para onde quer que te mandem jogar, eu vou também. E graças a você, nós temos uma vida muito boa. Olha, o seu clube te apoia. Os seus fãs estão lá embaixo. A gente se preocupa com você. Agora me fala. E isso não foi de propósito. Não é mesmo? Que pergunta é essa? Por que eu faria isso? Eu não estou louco? Escutou isso, doutor? Não precisava ter falado essas bobagens. Ok, foi um mal entendido. Agora vamos voltar ao trabalho. Sobre a cirurgia do Kunei... Antes, esse homem tem que sair do quarto. Não queremos ele aqui. Não queremos esse cara estranho. Ele é um dos melhores médicos daqui. Não me interessa quem é esse idiota. Eu represento o Kunei. Eu sou o médico. Eu vou escolher o cirurgião. Abaixa a voz. Ali pode me esperar lá fora. Por favor. Eu desejo melhoras. Muito bem. Agora essa decisão é sua. Quem vai fazer sua cirurgia? O médico do seu clube? Ou a minha equipe? Inacreditável. Eu sou médico dele há tantos anos. Isso é manipulação. Alguém está manipulando ele. Mas eles vão ter que pagar por isso. Por que você é assim? Eu sou autista. E eu tenho síndrome do sábio. Você é autista? Só me faltava essa. Acha que eu te deixaria atender um jogador de um milhão de dólares? O futuro do clube dependeria de você? Essa foi muito boa. Por que é que ainda está gritando, Sr. Fati? O paciente já escolheu o médico dele. Agora mostre um pouco de respeito e saia daqui. Vocês são os doentes. Mas isso não vai ficar assim, tá bom? Vocês vão me pagar. Não perdem por esperar. Vocês vão ver só. Não se preocupe ali. Ele não pode fazer nada. E outro eu não permitiria. Ele é só um palhaço. Venha comigo. Vamos ali. Anda. Viu, rainha? Diga. Será que você pode fazer a reserva para o nosso jantar dessa noite? Gunis, eu estou ocupada demais. Tá bom. Você pode fazer quando desocupar. Tá? E por que você não faz? Por favor, meu amor. O que custa? Você não está tão ocupada quanto eu. Você fica sentada aí o dia inteiro. Como assim, Gunis? Eu estou trabalhando. É, eu sei. Mas é que você... Eu sou o que, Gunis? Você ia dizer que eu sou só uma secretária, né? Não. Fala pra mim. Entendi mal ou você está subestimando o meu trabalho? Não, não me entenda mal. Rainha, eu não falei isso. Mas não dá pra comparar o seu trabalho com o de um enfermeiro que salva vidas. Entendi. Obrigada, Gunis. Estou vendo que você respeita muito o trabalho que faço aqui. Rainha... Pode trabalhar em paz e esqueça essa reserva. Guli, espera. Você não me entendeu, amor. Vai salvar vidas. Como que a gente chegou aqui? Eu sinto muito ter que adiar a cirurgia. Tivemos que alterar o cronograma por motivos maiores. Entendi. Já me disseram, doutor. Do jogador de futebol. Exato. E eu vou remarcar a operação. Não se preocupe, tá bom? Claro, eu entendo, doutor Tanju. Muito obrigado. Até breve, então. O senhor é o doutor Tanju? Pois não? Escuta aqui, doutor. Meu jogador poderia ter escolhido seus cirurgiões. Mas isso não significa que eu vou ficar parado só olhando de fora. Como disse? Eu não quero um médico autista na operação. Entendeu? Somos nós que decidimos isso. Espera. Cuney não é um paciente qualquer. Ele custa milhões. Se o clube ficar sabendo disso, não vai deixar barato. Alô? Quem foi que te passou o meu número? Não é pra mim que você tem que ligar. Entendeu? Jornalistas. O senhor tem que emitir uma nota. O clube vai te pressionar. Precisa dizer que tá tudo bem. Nada pode impedir a venda dele pra Inglaterra. Ouviu, Tanju? Escuta aqui. A única coisa que importa pra mim é a saúde do paciente. O resto não é assunto meu e nem do hospital. Me entendeu? Esse é o doutor Tanju, o médico-chefe. Quando vai emitir uma nota? Doutor, por favor. Uma resposta, por favor. Como fica a venda do jogador? Pessoal, estamos num hospital. Podem falar mais baixo? Logo divulgarei um boletim oficial. Por favor. Agora ele vai levar vocês para onde será a coletiva de imprensa, tá bom? Obrigado. Mas, doutor Tanju... Mas ele vai ficar bom, responda! Olha, o clube dará a informação oficial. Doutor Tanju! Olha só, doutor. A maioria dos membros da nossa diretoria são patrocinadores desse hospital aqui. Não vai querer perder os patrocinadores, vai? Está nos ameaçando? Eu só estou avisando. Acontece que ele não é só um paciente. É uma verdadeira empresa. Só um dos nossos advogados pode comprar esse hospital se quiser. Isso sem contar os fãs. Sabia que eu fiz uma pesquisa? Esse assassino foi levado aos tribunais. Doutor Tanju, isso não vai acabar bem. A imprensa está aqui. Eu posso dar um showzinho. O que você quer? Tire esse médico autista do caso. É assim que eu gosto. Por favor, calma, filho. Por favor. Ah, não. O celular. Está tudo bem, filho. Depois do exame. Ovinho, por favor. Cadê o celular? Está tudo bem, filho. Está tudo bem. Ai. Eu não consigo achar o meu celular. Não precisa chorar. Espera, filho. A mamãe tem que atender. Fica aqui. Por favor, só um pouquinho. Não. Espera. Espera. O seu bebê precisa ficar seguro. Calma, filho. Vai ficar tudo bem. O médico vai desinfetar o sofá. Calma, filho. Ah, espera um segundo. Não chora, filho. Bom, agora já pode sentar. Certo, obrigada. Olha, tem uma mantinha na mochila. Pode pegar para mim? Já vai, amorzinho. Bom, agora está seguro. Agora sim, filho. Muito obrigada, doutor. Tchau, tchau. Alô? Tudo bem? Meu nome é Gunis. Eu queria fazer uma reserva para hoje à noite. Eu entendo. Eu entendo. Não, tudo bem. Tá bom. Tenha um bom dia. Viu? Já está tudo lotado. Eu falei que tinha que ter ligado antes, Gulin. Sim, claro. Sou só uma secretária. Não tenho mais o que fazer. Vai continuar com isso? Eu já falei. Eu valorizo muito o seu trabalho. Não foi o que você disse antes. Gulin, hoje você vai ficar comigo. Ah, como? O que o senhor quer dizer? Eu quero que atenda a imprensa, tudo bem? Eu quero que você distraia os diretores do clube e os jornalistas. Hoje será minha porta-voz, combinado? Mas, doutor, eu nunca trabalhei com isso antes. Gulin, você quer crescer aqui? Vai, está na hora de usar o seu diploma de direito. Agradeço muito por confiar em mim, mas... Como fica o meu trabalho? É muita coisa para resolver. Tem alguma coisa para fazer agora? Eu estou indo ver um paciente, doutor. Tá bom, então vai ver o paciente e depois volta para o lugar da Gulin. Como assim? Gulin, sem perguntas, está legal? O meu dia já está bem puxado. E eu não quero ser incomodado. Você entendeu? Vamos. Anda! Agora você vai ver se meu trabalho é tão fácil como pensa. Você vai ver só. Isso só pode ser karma. Eu levei o troco imediatamente. O Kunei escolheu a gente. Você tinha que ver a cara do médico dele. Ele ficou azul de raiva. E eu perdendo isso deve ser o melhor caso da história. E o seu caso? O meu caso? Bom, salvamos a mulher, mas já é muito tarde para transferir ela. Ela não iria aguentar mesmo. Que cara é essa, Chapolin? O que foi, hein? Está triste? Hoje não, Doruk. Por favor. Tá, tá bom. Doruk. Doutor? Você entra no lugar do Ali. Assume o caso do Kunei. E você, Ali, da senhora cardíaca. Vai, Ali. Começa a reclamação. Mas essa não era a minha vontade. Foi esse médico do Kunei... Eu entendo, doutor Tanju. Tem razão. Como eu sou sortudo! Mandei bem! Dizem que quando você deseja algo de todo o seu coração, o universo resolve para você. Você não sabe o que te espera. Vamos ver quanto tempo vai durar a sua alegria. Ah. Doutora Ferda, eu estou no seu caso agora. Eu sei, já me contaram. O que você fez para te tirarem? Está tudo bem? E aí? Vamos? Preciso falar com a filha da paciente. Ou melhor... Com as filhas. Ai, eu estou perdida. Vem comigo. Nasli, você pode conversar rapidinho? Tenho que ir com a doutora. O injetor está cheio de sangue venoso. Estamos na artéria subclávea. Qual o próximo passo? O catéter central, doutor. Certo. Com cuidado. Espero que o doutor Ferman seja tão bom quanto você diz. Escuta. Eu fiz o que você queria. Estou deixando você acompanhar. Agora foca no nosso paciente. Verá quem é bom médico ou não. Eu conheço a carreira dele no esporte. Despontou muito jovem. Ele ganha milhões de dólares. Qualquer um ficaria louco com tanto dinheiro assim, não acham? Mas ele não. Ele não é assim. Com o seu primeiro contrato, ele comprou uma casa para a mãe e abriu uma loja para a irmã. Eu acho que se aproveitam dele. E que tal falarem da biografia dele depois? Foquem na cirurgia. Silêncio. Sim, doutor. 400 mililitros de soro fisiológico para refrigeração. Isso. Temperatura 35 graus. Eu quero meio miligrama de atropina. Rápido! Rápido! Vamos, depressa! Duruk, pegue o reanimador agora, vai. Agora mesmo. Rápido! Tá aqui. E vê se bota com cuidado. Corremos o risco de danificar a coluna vertebral. 40 miliamperes. Certo. Afastem-se. Sem pulso. 10 miligramas de epinefrina com agulha longa. Mais uma vez. 40. Afastem-se. Eu falei para ele usar a geladeira de pré-operatório. Caramba! Eles usaram, senhor. Acalme-se. Como eu posso ficar tranquilo? Estão matando a minha estrela. Iniciamos a compressão? Não, não podemos. Não podemos arriscar um deslocamento. Ele pode ficar paralisado. Mais amperagem? Mantenha em 40. Vamos. Afastem-se. Doutor, não está reagindo. Mais a tropina? Não temos tanto tempo. E uma injeção de adrenalina? Vai depressa, Célia! Rápido! Demir, aumenta para 100. O doutor Ferman disse que não podemos arriscar. É melhor do que deixar ele morrer. O doutor já decidiu. Reagiu. Temperatura. 35.2, doutor. Suspendam a refrigeração. Vamos monitorar. A pressão e a frequência cardíaca precisam estabilizar antes da cirurgia. Continuamos mais tarde. Essa cirurgia acabou. Nem começaram a operar ele, viu só? Eles não dão conta nem de um apendicite. Olá, eu sou a Gulin, porta-voz do hospital. Você viu alguma falha no procedimento? Porque podemos explicar. Por favor, a senhora não viu o que aconteceu aqui? Perfeito. Vamos discutir lá fora. Podemos tomar uma xícara de café e conversar. Vamos resolver isso, não se preocupe. Por aqui, por favor. Sua mãe está respirando por aparelhos agora. O coração dela está muito fraco. E acredito que seja tarde demais para transferi-la. Além disso, o serviço das companhias aéreas não é o suficiente. Mas farei uma chamada de vídeo com o médico dela que vai nos explicar o procedimento. E tentaremos consertar o seu coração aqui. Muito obrigada. De nada, eu só faço o meu trabalho. Você gosta de filmes de ação? O quê? Gosta desses filmes porque eu não gosto. Gosta de animais? Meninas, fiquem calmas. Gosto? Por quê? Entendi. Minha mãe também gosta. Mas eu tenho medo. Você cozinha bem? Por que essas perguntas agora? Eu estou tentando saber como eu tenho que ser para que a minha mãe me ame um pouco. Quem sabe se eu parecer um pouco com você, ela me aceita. Eu posso aprender a cozinhar até adotar uma cachorrinha. O que você fez para minha mãe te chamar de filha? Me fala, por favor. Eu preciso saber. Me ajuda. Por favor, fique calma. Está bom? Você está bem? Eu estou bem. Alô, doutora Jill? Oi, Eli. Doutor, temos um caso que está afetando a ferda. Deve ser por isso que ela não atendeu o telefone o dia inteiro. Seria bom o senhor dizer para sua filha o quanto ama ela, doutora Jill. Não minta. Seja sincero. Não tem por que agir como se fosse outra pessoa. Obrigado, Ali. Pode deixar. Vai ficar tudo bem. Quem dera meu pai tivesse feito isso. Não tem por que me desee o que é? Obrigado, sampai a ад.